O ano passado foi lançado um desafio à Câmara de Cascais que hoje estamos aqui a concretizar. Exatamente a fundação do Cascais Burns Club. Estão muito felizes de se juntar com seus esforços para a criação deste clube e falar sobre Burns e outras coisas. A nossa missão para promover o heritamento cultural da Escola, através de música, dança, comida, decidimos que seria a coisa mais adequada para apresentar ao Burns Club de Cascais algo muito útil. A Câmara de Cascais A Câmara de Cascais Burns Club em Portugal. Estou enviando fraternidades como presidente da Féderação de Robert Burns à Câmara de Robert Burns. A Câmara de Cascais Burns Club em Portugal.